Aqueles que estão no topo do governo mundial. Os Goraceis são cinco anciões do mundo de One Piece. Supostamente vivos há muitos anos e que têm um conhecimento incrivelmente amplo sobre o mundo da obra. Mas o que acontece quando nem mesmo os sábios sabem de fato o que está acontecendo em relação a uma humanomia? É cada coisa que uma da paz, né? O que pensar quando esse tipo de relação vem à tona, né? Enfim, eu sou o Gabriel e irei embarcar nesse vídeo com vocês, gente, nessa viagem. É um vídeo que eu venho querendo gravar há um tempo já, né? Desde que o 1037 saiu. E eu já vou pedir antes porque esse vídeo provavelmente vai ser longo. Então, se você gostar, deixa aí o like aí, se inscreve aqui, faz parada, sabe? Compartilha pra ajudar num sonho que eu tenho, numa vontade muito grande que eu tenho em relação a esse projeto, a esse canal aqui. Mas valeu, obrigado mesmo. Agora, sem enrolação, né? Sem falação à toa. Vamos pro vídeo. Depois do final do capítulo 1037, com a novidade dos velhos lá contando a fofoca, eu fiquei pensando nas possibilidades de quem poderia ser, que tivesse a Kumanumi que mudou de nome e tal. Aí eu cheguei a sete possíveis nomes. Eu tava pensando, eu cheguei a sete possíveis nomes, eu vou listar nesse vídeo e dar argumento de prós e contras, dando até pra excluir já certos nomes na lista por alguns argumentos. Porém, antes eu vou estabelecer o contexto onde os corocês se encontravam durante a afirmação desse fato. Era um cenário pós-revenir, que pra gente significa pós-encontro com o Shanks, que foi falar sobre um certo capitão pirata e tal. E também, depois de enviar tropas para o Wano e saber das atualizações pelos subordinados do governo mundial. Sabendo da guerra de Wano, os anciãs dizem que aquela fruta deveria ser uma lenda até mesmo para eles, e que não despertava centenas de anos. Beleza? É um detalhe interessante, sobre aquela cena eu vou comentar durante o vídeo, a que aparece especificamente no mangá ali, do cara comentando em Dendeimushi. Eu vou comentar durante o vídeo, mas eu não tenho certeza se aquela cena, aquele momento e os do Gorosei estão conectados, ok? Mas eu vou teorizar até o que talvez esteja e vou dar os argumentos, e se não estiver também vou dar os argumentos. Mas, estabelecido esse cenário, vamos começar com a primeira possibilidade. A jiki jikinomi de Eustaz Kid. Os prós dessa possibilidade são o Kid estar em Wano e ter despertado a fruta, na frente de todo mundo ali, então a informação poderia ter sido passada pelo se quiser, ou por alguma outra força ali de Wano, tanto contando que seja da marinha do governo mundial. Só que, mesmo que ele tenha insegurado a Big Mom por alguns momentos com essa fruta, com esse despertar, não me parece algo tão grandioso ao ponto de assustar os Gorosei. E o Kid já esteve em evidência antes, tudo bem ali no ataque de Sabaldi, talvez não seja o suficiente para os Gorosei de fato se importarem com isso, mas o ponto é que ele já apareceu antes usando essa fruta. Mas é a primeira vez que aparece despertado, então pode sim ser. Só que a jiki jikinomi me parece mais uma fruta rara, tipo, bem forte, mas ainda meio que comum, ainda normal. Ela é rara, poderosa, porém normal, digamos assim. Ela não foge muito do aspecto das outras frutas. O que nos leva para a segunda possibilidade. A uo uo no min de Kaido. É uma possibilidade porque a gente não viu o despertar da fruta do Kaido, e a gente não sabe também como é que é o despertar das lãs, muito menos das mitológicas. Porém, o poder dessa fruta, do despertar dessa fruta principalmente, seria um dos motivos para apagar e trocar seu nome na história. Já que a fruta do dragão do azul, diretamente seria algo muito chamativo, e iria fazer com que todos a quisessem. Porém, tem um problema. Kaido já foi capturado diversas vezes, e também já foi estudado, e até teve a sua fruta clonada. Momo tem a mesma fruta de Kaido. O que mostra que a chance é baixa, pois o Vegapunk deve ter passado as informações dos seus experimentos na terra para o governo mundial. O que tira o fato de ser uma fruta lenda para os anciões. Então, eu meio que desconsidero essa opção, porque não é mais uma lenda, já que eles têm todas as informações, inclusive genéticas, que o Vegapunk provavelmente forneceu para eles. O que me faz ir de encontro à próxima possibilidade. A Opeopenomy de Trafalgar de Law. A fruta da cirurgia, aquela que o governo tanto quer e anseia, e possui uma recompensa enorme para tê-la. Parece fazer sentido, e principalmente depois do capítulo 1038, que já abre com o Law fazendo uma jogada muito boa em cima da Big Mall, e depois o Kid dando aquela tourada nela. Talvez eles quisessem essa fruta para talvez estudar, não sei quais seriam os motivos do Gorosei querer a Opeopenomy do Law, mas estudar o que não soubessem. Bom, o Law também acabou de despertar. Seria mais um pró para que os Gorosei quisessem. E também ser uma fruta lenda, e eles não saberem sobre o seu despertar. Talvez eles quisessem a Opeopenomy justamente pelo seu despertar, pelo seu lendário despertar, que eles não sabiam qual é. E há uma possibilidade forte que seja de Law. E há umas das que eu gosto até, apesar de que para o contexto atual não faz tanto sentido na minha visão. Mas a Opeopenomy já é uma fruta muito requisitada pelo governo mundial. Então se fosse ela, eu não me incomodaria tanto. Eu ficaria de certa forma tranquilo, porque já é algo pré-estabelecido na obra. E é uma possibilidade. Só que... Assim, pelo mesmo motivo de Caidouca. Eu não consigo lidar muito bem com essa ideia justamente por ela ser conhecida e cobiçada pelo governo. Ao mesmo tempo que o argumento pró, para mim é um argumento contra. Porque o governo querer tanto, não é possível que eles nunca pesquisaram sobre. Eles estão vivos há centenas de anos. Então é meio difícil para mim enxergar um meio onde eles querem tanto a fruta e não sabem pelo menos o mínimo sobre ela. Só que o despertar também é uma coisa um pouco mais rara de acontecer. Então é aceitável de certa forma. E a Opeopenomy é uma das melhores possibilidades dessa lista. Eu acredito que, sim, possa ser ela. Possa de verdade ser ela. Mas ainda assim eu não estava satisfeito. Então imaginei outra possibilidade. O que muitos pensaram assim que viram. A fruta, seja lá qual for, de Zunisha. Zunisha, aquilo que estava em evidência quando vocês disseram as frases. Quem Oda, a primeiro momento, nos fez refletir se era de fato. E pensem comigo, nada melhor que uma besta ancestral condenada a andar até certo momento. Nem os anciões sabem desse momento. Supostamente. Só quem saberia é Joy Boy. E aqueles que escreveram nos coneglips também. Fecha bem no quesito de ser desconhecido. Até porque nem cogitavam os Zunisha sendo Akumara. Portanto, isso leva a uma questão. Qual a fruta de Zunisha? O que é Zunisha? Uma ilha? Um humano? Um animal? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários que eu vou ler. Eu, sinceramente, chuparei que talvez Zunisha tenha comido uma fruta da consciência. Sei lá. Mas ainda sendo um elefante gigante. Um humano que comeu a fruta mítica do Ganesha. Uma entidade budista, se não me engano. No entanto, tem alguns problemas para essa possibilidade. Por que ele revelar só agora a comando de Zunisha? Por que não dar uma gigante? Eu até consigo imaginar como ela ande no oceano, porque talvez as pernas sejam tão longas que a água não passa do joelho. que é o requisito para poder acabar com os poderes, digamos assim. Mas como os Goroseis reconheceram seu despertar apenas com a sua chegada em um ano? Isso considerando que as cenas estão, sim, interligadas. Mas o que me deixou mais curioso quando pensei nessa possibilidade é qual seria o nome original da fruta de Zunisha? E qual seria o outro nome dado a fruta de Zunisha? Porque a gente não sabe nenhum dos dois. E sendo sincero, eu acho que as cenas não estão interligadas. Eu falei na análise do capítulo, se não me engano, que é complicado porque eu não achei nenhum Denden Mushi lá. Eu não vi nenhum Denden Mushi, então eu não sei se elas estão de fato interligadas. Mas, Zunisha ser a comada e os Goroseis estarem falando da fruta de Zunisha é, sim, uma possibilidade bem boa até. Só que, mesmo sendo uma boa possibilidade, eu ainda tenho mais algumas ideias. E falando daquela que os fãs dos Shanks vão amar porque ainda mantém ele do bem, eu vou falar agora da Yami Yami no Mi de Marshall D. Titch. Como dito anteriormente, o Ruivo tinha ido a reunião para falar de um certo capitão pirata. E há uma grande chance desse capitão ser sim barba negra com toda a história que os dois podem ter, mas principalmente pelo Ruivo saber de fato que o Titch não é fraco, a sua cicatriz prova disso. E o pior, o Titch argiloso, oportunista, além da sua fruta ser um completo vazio, é a única logia que, até então, não se torna intangível e parece ter tido um papel fundamental na absorção de gura-gura para o corpo de barba negra. E faria sentido um poder desse ser escondido ao mudar o nome da fruta e tirar ela da maioria dos livros de informações das frutas, como foi dito pelo próprio barba negra. Porém, tem dois problemas e ambos envolvem timing. Por que agora? E por que logo depois de citar o ano, barba negra não está lá? E por que não se preocupar com isso perto dos acontecimentos de Marina e Ford? Em Marina e Ford, barba negra estava em muito mais evidência ali no momento final, claro, e depois ele se tornou um Yonko. Então, por que agora pós-batalha de Woi e pós-reveri? É meio complicado. Por esse motivo eu fico meio relutante nessa ideia. Eles não sabiam da Yami e a Minomi até o Ruivo revelar sobre. É meio estranho. Sabe? É meio estranho. Mas talvez eles não soubessem do despertar. De alguma forma, o Shanks descobriu sobre despertar. Talvez viu o despertar da fruta com o Tite usando. Tite ia se mover. Talvez se moveu o Shanks viu sei lá alguma coisa acontecendo. E agora os Gorocês sabem se despertar da fruta. Só que é complicado porque a gente não tem os argumentos ainda fundados ali já sólidos pra falar que é o Tite. Porém é uma possibilidade forte e eu gosto. Eu gosto bastante. Assim como a de Lau faz sentido porque são duas frutas que já estiveram bastante em evidência na obra. como sendo frutas diferentes. Não são comuns. Sabe? Então eu acho que é interessante sim. E pessoalmente é a que eu mais gosto. O Oda pode dar os argumentos a qualquer momento mas pra mim é a que eu mais gostaria que de fato fosse. Mas agora saindo das que fazem sentido no primeiro momento e entrando na mais louca de todas nós temos a fruta do Kibidango de Otama. Completamente insano e absurdo eu sei eu sei mas de certa forma faz sentido vem comigo olha só. É uma fruta desconhecida incrementada com um aspecto bobo mas com um potencial gigantesco. É quase como se Otama fosse uma tira roxa porém em solo ela pode controlar todos os animais desde que tenham comido um Kibidango podendo até mesmo afetar usuários de Akumanumi desde que tenham sofrido uma situação parecida com a dos gifters da tripulação de Kaido que após comerem uma fruta esmaio viraram usuários porém com as partes animais mais presentes e Tama conseguiu os afetar fazendo os mesmos comerem um Kibidango de sua bochecha e dando a ordem do palco principal para eles ajudarem a aliança até mesmo a Cip Zero ficou impressionado com a mudança de tabuleiro após a aparição de Tama imaginem o verdadeiro nome da fruta ser a fruta do adestramento ou coisa assim ao invés de a fruta do Kibidango que é um negócio realmente um pouco patético eu diria o que me faz pensar em qual seria o seu despertar imaginei que pudesse envolver alguma coisa que tivesse relação com os antigos usuários só que a viagem de mais para esse vídeo ia ficar imenso só que a gente tem problema que mesmo que Tama seja uma poceira terrestre em One Piece que tem seu mapa composto por ilhas predominantemente esse poder seria quase que inútil sem um meio de transporte não sei se seria o suficiente para ser uma lenda mesmo para os Gorosei dependeria muito do seu despertar e o que ela poderia fazer e eu posso até estar trazendo um vídeo teorizando qual seria o despertar da Tama e também tem outro problema que o ano está meio fechado então como que a Tama saberia que a fruta do Kibidango de fato se chama fruta do Kibidango porque não poderia ser só um nome inventado por ela própria então a gente nem sabe se a fruta do Kibidango se chama de fato fruta do Kibidango é meio complicado mas assumindo que sim e que foi o governo que deu esse nome sim poderia ser sim a fruta da Tama e faz sentido para mim de alguma forma e talvez eu traga um vídeo falando sobre o despertar e os poderes no geral da fruta da Tama teorizando principalmente sobre o despertar mas eu não poderia deixar de fora a última possibilidade que é sim a Gomo Gomo no mid Luffy faz sentido né depois de encontro com Shanks depois de aceitar a guerra de Wano depois de Kid Lau despertarem o despertar de Monk e Luffy está mais do que encaminhado e é questão de tempo para chegar de fato e com os últimos capítulos principalmente o que o Hushu revela sobre como a fruta do Luffy era importante estava sendo levada pelo navio do governo e o capítulo de Nika e Ryogoro falando sobre como o Luffy parece ser um dos deuses da sabedoria e das lendas japonesas que eram relacionadas a borracha e fogo mas então qual seria o verdadeiro nome da fruta do Luffy as principais apostas são a ritor ritor no modelo mítica deus da sabedoria já que nas lendas esses deuses tinham relações com borracha e fogo ao mesmo tempo o que explicaria também o red halk do Luffy e a produção de fogo dele e ele deu os poderes da borracha ao mesmo tempo e a saru saranomi modelo mítica Sun Mucon que encaixaria muito bem ser uma zon porque as divindades guardiães impostas em Wano são zonas em Wano tiveram diversas frutas míticas reveladas nesse arco explicaria também os ataques de fogo pelo motivo do San no nome e o motivo dele se esticar já que o San Wukong tem um bastão que se estica igual o do Goku e também seria uma grande referência a viagem pro o oeste que é uma lenda japonesa muito famosa que inspiram muitos animes principalmente Dragon Ball que é a nossa maior referência no momento e o grande despertada fruta seria o uso de fogo que o chapéu de palha vem aprendendo a controlar cada vez mais com o tempo isso explicaria o motivo de não ter sido notada antes Luffy só usou seus golpes de fogo no novo mundo e foi apenas agora em um ano que foi feita uma observação vocês não deram tanta bola para fruta do Luffy porque só agora eles de fato sabem que o Luffy também pode usar fogo por causa da sua fruta e esse seria o grande despertar lendário uma fruta que estica e usa fogo que pode produzir fogo sem ser um unário por exemplo porém a gente tem um problema com essa possibilidade Oda em um SBS disse que escolheu a ao dar outra fruta pro Luffy essa essência se perderia um pouco na minha opinião mas também seria a única esse seria o único problema para que a Gomu Gomu não fosse a Gomu Gomu E essas foram as possibilidades pessoal o que vocês acharam o vídeo ficou grande né cara dando a minha opinião pessoal já dando todos os argumentos aqui eu não acho muito que seja as frutas de Kido Kaido ou Tama apesar de Tama até que faz sentido eu penso na possibilidade de ser LOL ou até Zunisha de verdade penso mas eu acredito mais nas possibilidades de Luffy ou Titch até pela relação com Shanks e tal só que eu não gostaria nem um pouco da fruta do Luffy sendo outra senão a Gomu Gomu e nem que a Gomu fosse especial perderia um pouco da essência do personagem principalmente em batalha sabe tudo bem que tenha falado o Rujuru e a Gomu Gomu estava sendo levada só que ainda tem a teoria de que ela estava sendo confundida com uma outra fruta e sendo a fruta do Titch até que daria explicação de por que a Gomu Gomu estaria sendo levada porque a Gomu Gomu se uma do magma maior poder ofensivo da obra ou do terremoto que pode acabar com o mundo ele comeu uma simples fruta da borracha que é engraçada mas a genialidade do Luffy tornou essa fruta poderosa de fato e isso é uma das partes mais motivacionais de One Piece por isso eu gostaria muito que a Gomu continuasse da maneira que está e que a Yami fosse destacada até incrível ainda mas eu sei que o Oda conseguiria sim se virar com qualquer um desses personagens na explicação e ainda assim ficaria muito bom só que eu tenho minhas preferências ali e eu de fato não gostaria nada que fosse Luffy mas eu vou confiar apenas no nosso mestre né para que faça sim a coisa certa mas e vocês o que vocês acham que vocês mais gostam que vocês querem e se você chegou até esse final muito obrigado eu sei que o vídeo está imenso mas eu precisava muito falar dessas possibilidades e botar todas em falta deixa aí nos comentários deixa o like ajuda se inscreve no canal todo aquele treco e tudo mais é importante para gente eu quero que esse vídeo chegue muitas pessoas para eu ter uma noção do que todo mundo acha se vocês ainda acham que o Luffy é mais forte ou se o Tid tem uma possibilidade até o Tami Zunisha sei lá LOL então eu queria muito saber então é isso eu já vou indo porque o vídeo está imenso até a próxima obrigado muito por assistir se você viu até aqui valeu